E eu já estou aqui com a Vivi, finalmente vão aprender a fazer esse misto quente e frito. Frito e gostoso, viu? A gente tem uma cara de ser bom, né? Hoje eu fiquei aqui quietinha. Ficou, nem saiu do estúdio pra não dar B.O. Pra não dar problema pra gente fazer. E o bom, gente, pra você fazer nesses dias friozinhos. Nossa, isso, assistindo televisão, é aquela perdição. É muito bom. Já faz logo bastante pra você poder sentar e aproveitar a família toda. É, e ainda tem um molhinho delícia de maionese. Você vai ensinar, né? Pra receitar aqui, a gente tá esperando há um mês. É mesmo, porque tinha outras. Desde o tempo que você falou que ia fazer. Eu trouxe uma outra receita parecida com ela, que era o pastel de pão de forma, lembra? Que era uma delícia. É mais ou menos a mesma técnica de abrir com rolo. Aí eu falei, vou trazer e a gente, ó, fez tanta receita, eu não trouxe. Mas hoje eu trouxe. Hoje nós vamos fazer. Gente, sugestão legal. Pra você fazer na hora de um lanche, chega a visita, quer fazer pra família, né? E agora a festa junina, o pessoal quer umas coisas diferentinhas. Então, olha que bom. É um belisquete gostoso, né? Aqui a gente vai usar farinha de rosca, mas depois a Vivi passa pra gente algumas dicas, né? É, vocês podem trocar. Bom, notar os ingredientes, ó. A gente vai usar 6 fatias de pão de forma sem casca, requeijão cremoso a gosto, 6 fatias de queijo tipo mussarela, 6 fatias de presunto, ovos batidos, farinha de trigo e farinha de rosca. Olha, pra maionese de leite, a gente vai usar uma xícara de chá de leite bem gelado, duas xícaras de chá de óleo e sal a gosto. Só isso. Eu vou baixar aqui, tá? Tá, pode baixar, que eu dei um... Tá, aumentei. Eu vou começar pela maionese, pra gente ter mais tempo pro misto. Tem que tá bem geladinho, né? Tem que tá bem geladinho, senão ele não fica tão grosso. Eu já testei, ele demora mais pra poder emocionar. Então, o leite bem gelado emociona rapidinho, né? É, eu já fiz com o desnatado e com o integral. O de soja, me perguntaram até nas redes sociais, eu não fiz ainda. Não sei se fica... Eu acho que não, porque não tem a mesma gordura do que o de leite tradicional, né? Batendo, a gente vai jogar o óleo em fio. Meio que eu quero merecer. E ela parou e eu sorriu. Deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar. Andei só pela noite Dei um reggae pros cachorros da rua Gente, rapidinho, eu achei que fosse pra gente ouvir umas três músicas. E deixei, olha gente, já bateu. Já bateu. Aí depois você pode temperar, né? Vou pôr um pouquinho de sal. Mas se quiser, pode fazer com azeite? Pode, pode. Só tem que tomar cuidado com o azeite, porque ele tem o risco de ficar um pouquinho amarguinho, se a gente usa muito. Posso usar metade azeite, metade óleo? Quando usa azeite, coloca um pouquinho de mostarda, que dá uma disfarçada e equilibra mais, tá? Eu vou pôr umas ervinhas também, chimichurri, que é pra dar um saborzinho. Mas aí você pode temperar como você quiser, tá? Tá, fechar. Aí você põe na geladeira, Kátia, ele vai durar uns cinco dias na geladeira, tá? Ó, a texturinha boa, né? É, ele fica uma delícia. Tá legal. Só que não pode diminuir a quantidade de óleo, né? A gente falou que vai bastante óleo mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, porque o que vai substituir a maionese é o óleo. A gente substituiu o leite, né, os ovos pelo leite, mas não dá pra tirar o óleo. Não dá, isso não tem jeito. Tá? Agora vamos aos nossos mistinhos. Tá? A gente vai pôr a fatia e com o rolo de macarrão, a gente vai pressionar bem a fatia pra achatar. Vai esmagar. Esmagar. Você falou que tem que ser o pão de forma sem a casca. A casca fica durinha, né? É, e queima. E queima. Aí na hora de enrolar, ele estoura, sabe? Eu comprei o com casca e tirei a casca, porque daí ele fica maior a fatia. Você compra aquele sem casca, além de ser mais caro, a fatia é pequena. É verdade, é menorzinha, né? Tá? Vou fazer mais umas. Tem que estar achatadinha pra não ficar com os furinhos, pra não puxar o óleo, né? Essa receita é legal, você pode fazer com pão integral também, ou qualquer outro pão que você tiver. Pode ser até aqueles pães meio bisnagas, sabe? Ah, meio doce, né? É, mais adocicado, brioche, você pode fazer. Fica gostoso. Fica bem gostoso. Aqui você pode fazer mistinho, presunto e queijo. Isso. Gabriel Perlini não come presunto. Não fazer só de queijo. Não fazer só de queijo. Você pode fazer de mortadela, peito de peru. Pode, pode pôr uns tomatinhos, ou ao invés do requeijão, pode colocar um molho de tomate. Mas o tomate não vai estourar quando eu enrolar? Se cortar bem pequenininho, não. Bem fininho, né? Bem fininho, ou então você pode substituir o requeijão por molho de tomate. Ah, vai fazer pizzinha enrolada. Ah, que delícia. Isso aqui você pode fazer com aquele creme de avelã também, e com o morango bem picadinho. Ah, eu já fiz com o dozinho. O Nery que me deu a ideia de fazer, a gente fez em casa. Com banana, açúcar e canela. Aí você cortou a banana pequenininha. É. Não presta porque é um docinho. Você põe na panela, deixa fazer um docinho. Fica durinho. Aí você espalha no mundo e enrola. Com o meu julieta eu já fiz. Tá bom. Com aquela goiabada bem molinha. Que gostoso. Aí agora a gente vem, ó, com o requeijão. A gente passa o requeijão na fatia. É o tradicional. Eu gosto de passar nas laterais porque vai ajudar a grudar mais. Ah, porque cola, né? É. Faz tipo uma colinha. Se você quiser, você pode dar uma umedecida também na hora de enrolar, tá? Tá. Com um pouquinho de água, um pouquinho de leite. Ao gosto do freguês. Ao gosto do freguês. É uma receitinha bobinha assim, porque é facinho. Acho bobinha. Mas é tão gostosa. Esse negócio de receita boba, receita fácil ou difícil, a receita tem que ser boa. Nossa. Não é? Nem fala. E você pode colocar o que você quiser de recheio. Pode fazer com salame. Com salame. Com queijo prato também, fica gostoso. Vai usando a criatividade, até com atum. Nossa, com atum, né? A gente adora atum. Atum é gostoso. Atum em lata é tão bom, né? Nossa, sardinha, eu adoro. Sardinha é gostoso. Patê de sardinha, né? Então faz um patê assim de ricota, alguma coisa, sabe? Pra quem não... Tá bom também. Ricota com espinafre. Eu adoro espinafre. Nossa, moscada também. Escarola. Vai. Vai, vai. Escarola, fica gostoso. E pra quem vai servir, às vezes, visita, chega em casa, você pode cortar, ó, e fazer canapézinho, igual eu fiz ali, tá vendo? Ah, isso é bonitinho. Você fez, é tipo... É. Tipo um coquetelzinho assim, ó. Fica fofo, né? Fica bonitinho. Tem vários jeitos de você servir. A fatia, se você colocar uma fatia muito grande, vai ser difícil de você enrolar. Ah, é verdade. Então eu corto, tá? Pode fazer com o queijo ralado também, o presunto ralado, não precisa... E aí a gente só vai enrolar. Se colocar demais, a gente não enrola depois direitinho, né? Uma dica. Coloca o presunto e o queijo embaixo. Deixa essa parte aqui de cima com o requeijão pra colar. Tá. Então a gente dobra e depois vem aqui e... Tchunque. Não põe palitinho, não? Não precisa de palitinho. Porque a gente amassou bem, ó, e ele gruda. Ah, porque você já, na verdade, esticou o pão, né? É. E ele fica uma colinha. Se você apertar o pão na sua mão, você já vai ver que ele forma uma massinha já, né? Ah, que legal. Então aí ele é facinho de fazer. Aí, ó, de novo. Aqui, e aí agora, tuque. E aí aperta. Aperta bem. Por isso que é importante você passar requeijão nas laterais, pra poder grudar. Tá? Se você ver que vai soltar, ou então a fatia... Tem umas fatias de pão que é danada, que ela vem furada, já viu? Com os buraquinhos. Tem uma bolha, parece. Porque na hora de assar, eles não batem tanto, né? Não sai o ar, né? Que é tudo industrial, não dá. E não sai o ar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, empanar duas vezes. Ah, tá, pra ficar com uma casquinha mais nossa. Pra cobrir. E fica uma delícia. Ah, tá na hora. Já almoçamos no meio-dia. Dá três horas certinho. Não tem como ter três em três horas. Então, vou aproveitar, né? Opa. Agora vou empanar. Isso, esses dois aqui é do Gabi. Tá. Então, primeiro, farinha. Farinha de trigo. Ó, a gente dá uma batidinha aqui, pra tirar o excesso. Passa no ovo. Eu já vou colocar eles aqui. Passa no ovo. Eu gosto de temperar um pouquinho o ovo, tá? Aí eu coloquei um pouquinho de sal. E na farinha, uma dica, você pode colocar um pouquinho de creme de cebola. Aí fica bom, né? Dá mais crocância ainda, sabe? E mais gostinho, né? Fica, uma delícia. Eu vou, ó, empanar de novo. Quer como eu passando na farinha de rosca? Quero. Deixa eu lavar a mão. Aí. Posso deixar congelado, você acha? Pode. Pode congelar e depois você fritar. Frita só na hora, né? É, dura uns 20 dias, mais ou menos, congelado. Dura bastante tempo. Ou faz pra vender, gente. Ah, é legal. Na bandejinha. Na bandejinha. Fica uma graça. Fica bom. Pra servir em aniversário, em festinha. Então. E aí você pode brincar com o sabor. Você pode fazer até de linguiça refogadinha, bem moidinha. Ah, vai ficar gostoso, né? Fica gostoso. Você pode pôr orégano, pode pôr chimichurri, que eu coloquei aqui até pro Gabi, que ele gosta de queijo. Ou temperinho que gostar. A sopa de cebola, você falou bem. Às vezes a gente tem em casa, não sabe no que usar, pra dar um saborzinho diferente, né? É, eu gosto, se você comprar, dependendo da marca que você compra, tem uns pedacinhos. Então eu sempre peneiro ela antes de usar, sabe? Você não gosta de pedacinho? Porque na hora que você empana, ele solta no óleo. Ah, tá. Ou então tem a sopa creme e a sopa de cebola. Isso, creme é melhor, o creme. E aí é aquela... Que a creme de cebola é bom pra tudo, né? Você faz tanta coisa com ele. Nossa, o Franchuli fez um frango todo dia. O franguinho com maionese, né? Menina, que delícia. Porque é aguada também. É muito bom. E tão rápido, gente. Às vezes a gente fica queimando neurônios pra pensar o que fazer de coisa diferente, né? Não é? Aquecer o óleo? É, sai devagar, quase parando, mas tá indo. Ó, agora começou a aquecer. É mais lindo aqui. Lavar a mão, vai formando. Ó, que bonitinho. Ele fica bonitinho. Parece um rolinho primavera, né? Parece mesmo. Tem que deixar bem douradinho, né? É. Dá até pra fazer... São rolinho ali, né? São. Tá. De queijo. Dá até pra fazer igual rolinho primavera. É legal. Ah, mas esse jeito chatinho fica bonitinho também. É. Nossa, eu adoro. Isso aqui é uma delícia. Do Gabriel. É, eu vou fazer diferente. Pra gente poder ver. A hora que a gente colocar aí... Ah, é pra não misturar, né? Pra não misturar, né? Nossa, isso aqui é uma delícia. Deixa fritinho. Já serve, né? É, tem que já fritar e comer. É mais legal. Agora, eu já reaqueci no forno bem altinho. Tem que ser um forno assim, 200 graus. E fica bom? Ele até volta a ficar mais crocante, mas o bom mesmo é comer na hora. Ah, eu acho. Mais gostoso. Fritura... Tem que ser na hora, né? Comeu, acabou, né? Nossa, agora... Agora, esse aqui pode fritar, separar. É o último. É o último. E depois os dois são só de queijo pro Gabriel perdoar. Você já fez com frango refogadinho? Eu já fiz com pasta de frango, sabe? Aquela, quando você... Tipo de bater? É, você desfia bem ele. Bem, bem, bem. Aí depois você... Eu passo num processador, eu tenho um processadorzinho, pra ele ficar uma pastinha. Com um pouquinho de queijo, requeijão, aí ele vira uma pasta. Aí você consegue enrolar, porque senão ele estoura, sabe? Estoura tudo, né? Tem que tomar cuidado. Então, tudo que você for rechear tem que ser bem moidinho mesmo. Olha. Tem que ser sequinho, né? Agora, com um doce de leite, isso aqui fica bom, viu? Deve ficar bom, não. Deve ficar ótimo. Vou pegar um desse aqui. Vou pegar esse que foi o primeiro, né? Isso. Quer ver? Ana, quer? Vem cá, deixa eu te dar. Ana, vem com a mamãe e com a vovó pra ser transformada pelo Silvio. Eu falei, deixa eu ver que a tia vai pegar o primeiro pra você. Vai ficar mais linda ainda, hein, Ana? Viu? Tão boazinha ela que ganha esse prêmio. Que linda. Vai ganhar corte. A Ana vai ficar mais linda. Cuidado, tá quentinho, tá? Ó, esse aqui. Ela tá comendo, tá orgulhosa. Só ela ganhou. Eu ganhei isso. Essa foi a primeira. Olha a primeira. Opa. Esse aqui é do Gabriel? Não, esse aqui. Ah, esses dois. Isso. Opa, vamos provar essa delicinha. Tem que comer quentinho. Olha, deixar mais douradinho. Ah, deixa eu mandar um beijo pro Fabinho que faz aniversário hoje, nosso diretor de TV. Parabéns. Beijo, Fabinho. Geminiana. E ó, eu tenho que falar pra você mandar um beijo. Um abraço de felicidade pra você. Um momento do beijo. Uma pessoa que te ama. Sim. Ama tanto, se ele não tá voando, trabalhando, que ele é comissário. Ele é comissário de bolo? É, chama André. Beijo pra você, André. Ele fala, se eu não tô voando, eu tô assistindo a Cátia. Oh, um beijinho. Um beijo, André. Um beijo, André. Vem aqui visitar a gente, né? Se ele tiver o tempinho. Ó. Ó. Agora vamos lá provar? Vamos. Ô, Gabi. Vamos provar? Então vamos. Ai, que delucinha. Tô chegando. Olha, esses daqui são os seus, hein? Muito legal. Muito obrigado, Vivi. E esses, onde eu ponho os seus? Ah, eu quero só um. Pega um pra você. Pronto, eu vou pegar um. Deixa eu tirar minha lua. Gente, olha que copo bonito. Hum, é? Olha que lindo. Bonito mesmo. Olha só. E tem todo um desenhinho. Eu tenho mania de copos, você sabe? E tem, é verdade. Eu tenho mania de copos. Eu tenho vários tipos também. Várias cores. Não, é legal? É legal. Todo lugar que eu vou que eu acho bonitinho, eu compro. Copo e caneca. Copo e caneca. Eu viajei pra Santo Antônio do Pinhal e a gente foi só pra essas vendinhas, nesses mercadinhos pequenininhos. Lembra aqueles copinhos de boteco que tinha os americanos pequenininhos? Não. O americano pequenininho, mas aquele que era de pinga, que era bem brossinho. Mentira. E mira, eu paguei R$2,20. Que maravilha. O pequenininho R$2,40. Que legal. São uns shortzinhos, né? Shortzinhos. Você não acha, mas isso. E é tão gostoso, é tão legal pra fazer sobremesa pequenininha. Então, eu comprei pra fazer brigadeiro. Fazer a cheesecake. Aquela cheesecake que você fez. Aquela cheesecake que você fez, compou. Nossa. De amêndoa. Vamos concentrar no da Vivi. Vamos. É com a mão mesmo? Com a mão. É, né? Não sei, né? Às vezes. Gabi. Gente, o que é isso? Só queijo. Só queijo? Não parece, menina, que é de pão. Parece uma massinha tipo de coxinha, não parece? Engraçado, né? Porque ele fica molinho. Muito molinho. Olha. Maldado. Gostoso, né? Agora, a maionese você pode provar também, Bi, porque é de leite. Pode? Deve. Vamos churchar. Mas ou você come, né? Uhum. Come também. Nossa, não é boa essa maionese? Tá leve, né? Caramba, Viviane. Você pôs o que tempero? O chimichurri. Só? Só. Um pouquinho de sal. Ah, já ficou bom. Fica bom. E ainda se faz com mostarda e fica mais gostoso ainda. Ah, não. O chimichurri ficou ótimo. Hum, olha. O chimichurri é bom, né? Tá muito gostoso. Vou fazer em casa. Tá tudo com queijo, né? Tá. Tá tudo com queijo. Você já empadou e pôs no forno? Será que tá bom? Deve dar certo também, porque o pão ele vai ficar mais crocante, né? Hoje vai ficar bom. Fica. Dá certo sim. Ai, gente, que delícia. Agora, com o pão integral, quando eu fiz ele fritinho, ele não ficou tão macio assim na boca, sabe? Ele fica mais crocantinho. É porque a farinha integral dá um aspecto mais durinho, né? É, ela é mais dura, né? Resseca, né? É verdade, mas nossa, tá muito bom. Mas deve dar uma outra textura. É diferente. Dá pra brincar um pouquinho. Dá até pra fazer com aquelas bisnagas, a pequenininha, sabe? Que a gente faz lanchinho. Dá pra fazer com aquela também. Ah, muito bom. Arrasou. Foi bom esperar, hein? Tá vendo? Valeu a espera. Não ter almoçado foi bem. Quem sabe as novidades? Lá no Facebook, Cozinha com a Chefe Vivi Araújo. Lá tem todas as aulas, a agenda completa dos cursos agora. Bastante coisa legal. Vivi Araújo. Cozinha com a Chefe Vivi Araújo. É fácil. É fácil. É o Araújo sempre. É que ela é boa. Amanhã você vai estar no batalha, né, com a gente? Tô, tô aqui também. Amanhã vai ser o quê, Osimara, que elas vão fazer? É o bolinho, mexe de arroz? É carne louca? É carne louca. Ai, carne louca. Eu vou almoçar menos. Sabe que de terça e quinta eu tô almoçando menos, né? Pra me garantir o almoço. Eu vou dizer que esse foi o mais difícil, Cátia, porque ela foi tudo muito bom. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. As meninas da coxinha... Sofreu também. Olha, não sei. Tudo bem. A da... Não, a... Elaine, a outra, a Adriana, a da Adriana, a que vocês provaram, ela congelou, foi que eu provei. Maravilhosa. Vindo, ela põe queijo junto do frango. Olha só. Ficou uma cremosidade impressionante. Mas a da Elaine também tava... Agora, a carne louca foi um problema. Eu tenho pescagem pra salvar alguma delas. Tô brincando. Olha, eu já dando problema. A carne louca a gente ficou com dó, porque foi assim, os dois estavam muito gostosos. É, os dois ficaram muito bom? Muito bom, Cátia. Foi impossível. A gente ficou muito tempo pra poder decidir. Oba, amanhã eu vou comer carne louca. Tá bom, bom. Então a competição foi boa. Foi. Aqui vai ser amanhã. Ótimo. Beijo, Bel. Beijo. Até amanhã, viu? Olha, valeu esperar, viu? Até daqui a pouco. Até 24 horas. Até, beijo. Bom. Gente, que delícia de lanchinho pra tarde. Faz pra vender. Põe na bandejinha, já deixa empanadinho e congela. Hum, menina.